Se você nunca fez essa batata com calabresa, vem aprender comigo. Comece cortando as batatas inglesas do jeitinho que preferir. Eu cortei em tamanhos bem pequenos. Coloque para ferver na água por 5 minutos. Escorra, coloque numa vasilha com tampa com uma colher de maionese, uma colher de mostarda, uma colher de páprica doce, meia colherzinha de pimenta do reino é opcional, uma colherzinha de chimichurri, uma colherzinha de sal e uma colher de sopa de azeite. Tampe a vasilha e balance bem, sacode bem para misturar todos os temperos. Quando abrir a vasilha vai estar assim, toda a batata temperadinha. Coloque na airfryer a 200 graus por 10 minutinhos. Depois coloque a calabresa por cima da batata e deixe assando por mais 5 minutinhos. E esse é o resultado da batata com calabresa do sucesso. Fica bom demais!